Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nesse vídeo nós trouxemos top 3 ações para agosto que os analistas estão recomendando, inclusive o BTG Pactual. A gente trouxe aqui a carteira do BTG Pactual para vocês saberem que os analistas estão recomendando. Não somos nós, não é recomendação de compra. Então a gente trouxe aqui 3 ações que estão na carteira do Banco BTG também tem outras recomendações dessas empresas para a longo prazo, para pagar ótimos dividendos. Tá bom, turma? Então hoje eu trouxe aqui essas 3 empresas. Se você gosta de dividendo, que é uma maravilha, fica aí até o final do vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a primeira empresa que é a Copel. Pessoal, Copel está no setor de energia elétrica. Faz lá distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia. É uma empresa que foi muito comentada o ano passado e na visão dos analistas, por que eles estão enxergando 3 potenciais? A gente tem que saber. O primeiro, redução de custos para o segmento de geração e transmissão. Já falaram de distribuição também, sobre reduzir custos, o que é ótimo para uma empresa. O segundo é elevado VPL somado mediante a renovação. Já está falando em renovar 3 usinas hidrelétricas. O que é VPL? Tá, turma? A gente trouxe aqui. Calma, criatura, eu vou te explicar aqui de uma forma mais, para você não deixar o conteúdo muito complexo para você, tá bom? É a abreviação aí de valor presente líquido, que é um método muito usado pelos analistas para avaliar se o investimento é viável economicamente. Por que? Você coloca o projeto, mas tem que ver o projeto acontecer. É viável? Tem dinheiro para fazer isso? Então, tem, na opinião dos analistas, um bom VPL. E o terceiro é o menor custo de manutenção. Os analistas enxergam espaço para valorização adicional, principalmente porque a Coppel é uma empresa privada, tem uma parte privada, e isso é positivo, tem ali estímulo privado. Além disso, a concessão da Coppel, que está localizada em uma região alta de densidade geográfica, que é importante, e de renda elevada, no estado do Paraná. Tá legal? E possui uma equipe de estratégia muito positiva na visão dos analistas, e aí aumenta a eficiência da empresa, com certeza tem uma boa gestão. Tá listada na Bolsa, a gente trouxe aqui, com um valor de mercado de R$ 32,19 bilhões, tá certo? E tem um patrimônio avaliado em R$ 24,76 bilhões, tem mais de 7.600 funcionários, tá legal? E nos últimos 12 meses teve um lucro aí de R$ 2,39 bilhões. Vamos dar uma olhada nos indicadores da Coppel? A gente vê a cotação hoje de menos de R$ 10, Uma ação R$ 9,13, variando para cima, 13,05%. O PL está muito bom, 11,75%, ou seja, a quantidade de anos que você demoraria para ter o seu dinheiro de volta, se você investir na Coppel, aproximadamente 11,75 anos. O PVP, 1,10%, se for ver por esse indicador, tá cara. E o dividendo de entrega, 3,78%. A gente vê alguns indicadores, a margem líquida acima de 10, 10,79%. A gente vê aqui um ROE de 9,36%. A gente vê aqui a dívida líquida sobre EBIT, dá até 3 aceitável, tá em 1,82, não tá alavancada. Liquidez corrente tem caixa para um rádio de vidas de curto prazo, 1,57. E lucro por ação a gente vê 0,78. Se a gente for ver o checklist, tá aí, a gente vê a empresa tem uma nota 7 de 10. Dividendos, olha lá, em 5 anos, a gente vê aqui 8,43% e o atual 3,78%. A gente vê que teve um pico de pagamento aqui na Barra Azul em 2021. O atual, né, a gente tem em 2023 uma queda e o atual aqui na Barra Azul ainda não chegando perto ali de 2021. A gente vê que essa empresa, né, ela faz parte, ela tem um bom tag along, 100%, aliás, ótimo. Ou seja, se a empresa quiser sair da Bolsa, quanto que ela vai te retornar de dinheiro investido? 100%. Free float, quanto tem de ações para ser negociada dessa empresa na Bolsa? Tem 100%. Um excelente free float. E aqui a gente vê o segmento, como eu falei, energia elétrica, tem um patrimônio líquido de 24,76 bilhões. Volta pra cá. No final do vídeo, eu vou falar pra vocês se eu invisto em alguma dessas empresas que estão aqui. Será? Qual é a minha opinião? Vou falar pra você, tá certo, minha criatura, no final do vídeo. A gente vai pra segunda empresa, é uma empresa de telecomunicações, que é um ramo, tem um monopólio grande, a gente sabe, mas antes, eu vou cumprimentar o meu menino golfinho, que tá aqui, morando de frente pra praia, o Renan, menino que ia alto. O meu golfinho vai ganhar aqui, o match. Você tá muito boyzinho, viu? Eu? Tá muito boyzinho. É isso. Eu tô muito golfinho. Muito golfinho. Daqui a pouco tá um tubarão aí. Aí eu gostei. E vamos pedir o like, né criatura? Você tá aqui, se faz sentido. Carol, faz sentido. Tô aprendendo, tô começando a investir, eu tô investindo. Vou pedir o seu like, tá bom, meu amor? Porque o YouTube entende que você gosta do canal. A gente aqui tá passando alguns momentos meio difíceis, né, Renan? Por isso que a gente tá pedindo o like, porque de vez em quando o YouTube dá uma lida ali. Não tá ajudando, favorecendo nós aqui, não. Aí você ajuda a gente. Aí você aí que manda, que ajuda a gente. Então dá o like e já se inscreve também no canal. Tá certo, meu amor? Pra você ficar por dentro aí dos vídeos. A gente vai pra segunda empresa, que é a TIM. Tá legal, pessoal? Na visão dos analistas, a TIM apresentou aí bons resultados no segundo trimestre de 2024. As receitas totais, que é importante, cresceram 7,2%. Acima das expectativas. Puxada também pelos serviços móveis, né, que chegou a 5,8 bilhões no período. Tá certo? A gente vê aqui uma expectativa de crescimento dos dividendos, né? Já falou uma remuneração aos acionistas de 12 bilhões entre 2024 e 2026, que é um dividendo de yield ali, é um rendimento de dividendos de 30% no período. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da TIM? Olha a cotação hoje, R$17,38, uma ação variou pra cima, 24,67%, PL em 13,53%, PVP 1,65%, o dividendio de entregue nos últimos 12 meses, 6,87%. Aí a gente vê algumas informações, a margem líquida é acima de 10, que é o que de fato a empresa põe no bolso de dinheiro, 12,53%, a dívida líquida sobre EBITDA, menos 0,02%, tem caixa, a empresa tá bem, tá equilibrada nas dívidas. A gente vê crescimento de receita aqui nos últimos 5 anos, 7,31%, lucro por ação, 1,28%. Se a gente for ver uma nota aqui pra TIM, a gente vai dar nota 7 de 10, segundo o checklist do investidor, buy and hold, aqui do investidor 10. O histórico de dividendos, a gente vê que vem crescendo, era 5 anos 3,95%, mas o atual 6,87% vem aqui numa crescente. A barra azul. E aí vamos dar uma olhada aqui, ó, como eu falei, tag along 100%, muito positivo, free float 33,40%, o que tem de ação pra ser negociada no mercado, pra mim um free float baixo, e tá aí no segmento de telecomunicações, tem um patrimônio líquido de 25,48 bilhões de reais. Volta pra cá. E a última empresa, é uma empresa que tá num setor seguro, perene, é um setor muito bom pra se ter na carteira, que é a BB Seguridade, pessoal. É uma empresa que tem um ótimo ROI, considerada uma empresa que paga bem o retorno dos acionistas, e ela se destaca, por quê? Na visão dos analistas. Tá livre aí do risco de inadimplência, ou seja, tem uma previsão de receita. Cenário competitivo, e ela é extremamente favorável, ela tá dentro do setor aí, ela é a maior que tem. No histórico de boa governança, isso é muito importante, de ter clareza nas informações, ter uma boa gestão. E a empresa distribui de 90% a 95% dos seus lucros, ou seja, excelente previsibilidade de receita pra quem quer viver de renda. Tá bom, turma? É uma máquina de dividendo pra BB Seguridade. Ela é bem organizada, ela é bem administrada, é uma baita empresa. A gente vê aqui, tem mais de 270 funcionários, nos últimos 12 meses teve um lucro de 8,39 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. A cotação hoje, R$36,16, variando pra cima, 22,75%. PL em 8,62, um excelente PL. PVP 7,19. E o dividend yield entregue, 8,13% acima de 8. Vamos dar uma olhada nos indicadores. A gente vê aqui um ROE da empresa, como eu falei, 83,37% acima de 10. Um ROE bem alto. A gente vê a dívida líquida sobre o patrimônio, até 3 aceitável, tá em menos 0,43. A gente vê aqui o lucro por ação da empresa, 4,19. E se a gente for ver a nota do checklist aqui, a gente vê 8 de 10. 8 de 10 passa de ano na faculdade, na escola. Se a gente puder tirar 10 é melhor, mas 8 já tá dentro do padrão. A gente vê o dividend médio, em 5 anos, como eu falei, 6,87% e a gente vê o atual 8,13%. Vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. Tag along 100%, positivo. Patrimônio líquido 10,06 bilhões. Volta pra cá. E eu falei que eu ia responder se eu tinha alguma dessas empresas na carteira. E eu tenho BB Seguridade, que inclusive é uma posição grande da minha carteira. Tá, pessoal? Não é recomendação pra quem quer dividendos. Pra mim é uma empresa excelente. Líder de mercado. Tem o Banco do Brasil ali de apoio. Braço do Banco do Brasil. Então, pra mim, excelente empresa. Copel e TIM. Eu ainda não tenho na carteira. Quem sabe, como avaliação, vou estudar. Porque tem que estudar a empresa, né, menino golfinho? Depois desse vídeo, quem sabe, vai ficar com o dinheiro ali. Vamos ver. Vai avaliar antes. Vou avaliar. Vou ver aqui os indicadores, por enquanto. É o que vocês deveriam fazer também. Avaliar antes de comprar. Renan já deu aquela bronca logo cedo. Tarisco. Corte rápido. É que tá bom. Já põe aí o faquinha. É o que vocês tinham que fazer, pessoal. A gente aqui traz conhecimento, mas a gente quer que você estude. Quer ganhar dividendos? Tem que estudar. Quer ter aposentadoria melhor? Tem que estudar e investir. Não vai depender do INSS, viu, criatura? Porque a coisa não tá muito boa. Tá certo, pessoal? Ah, Carol, a bolsa tá barata? Tô saindo do Brasil. A bolsa tá cara. A bolsa não... Pessoal, a bolsa tá barata. Quem souber investir agora, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro a longo prazo. Agora, olha a mãe do gato. Vai investindo devagar. Né? Hoje, com menos de 10 reais, você investe na bolsa. Então, não é só pra milionário. Tá certo, Renanzinho? Tá certíssimo. Então, por hoje é só. Espero que você goste do vídeo. A gente tá aqui pra você. Eu sempre falo. Quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.